Final de semana marcado por acidentes graves na micro região de Pato Branco, começando no sábado, véspera de Natal. O condutor desta meriva perdeu o controle da direção, saiu da pista e bateu forte contra este barranco e capotou por diversas vezes, ficando sob a pista. No carro estava apenas um motorista, que infelizmente não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Ele foi identificado como sendo Francisco Galon, de 52 anos, residia no bairro Bela Vista, em Pato Branco. A vítima foi ejetada do carro, ficando cerca de 20 metros distante do veículo, próximo deste mesmo local, mas um pouco mais tarde, outro acidente na PR-280, envolvendo três veículos. Este Fiat Uno, que colidiu inicialmente num Sandero e depois no Voyage. O Uno chegou a capotar por algumas vezes, deixando duas vítimas. Ambos veículos seguiam na mesma direção. Equipes do SAMU e do Corpo de Bombeiros atuaram no socorro às vítimas. Ficaram feridas somente os ocupantes do Uno. Foram encaminhados à unidade hospitalar. E na manhã de Natal, um ônibus de uma banda de Pato Branco saiu da pista e desceu uma arrebenseira à margem da rodovia PR-280, no trecho entre Pato Branco e Mariópolis. O coletivo era ocupado por sete passageiros. Felizmente, não houve feridos graves. Somente o motorista sofreu alguns ferimentos leves. O Corpo de Bombeiros foi acionado, assim como também equipe do SAMU. No domingo à tarde, um afogamento foi registrado em Pato Branco. Durante um almoço com familiares na margem do rio Pato Branco, um jovem de 20 anos decidiu nadar. Pouco tempo depois, a família perdeu o contato visual com ele, o que levou ao acionamento do Corpo de Bombeiros. O corpo do rapaz foi encontrado somente na segunda-feira, dia de Natal, por volta das 9 horas e 30 minutos. E a gente vai poder ver no processo. E aí Obrigado.